Soares, vem aqui Paulo, Paulo vai interpretar também com a Renata Pida, vem aqui Renatinha Mas Paulo, duas músicas, rapaz, eu não sabia que surpresa aqui E a parceira de palco, Renata Essa música foi interessante, porque a gente escreveu a música no dia 18, né? Aí ele chegou lá e aí disse, não, foi prorrogada a inscrição até na quarta-feira Ele disse que sábado pegou e desceu outra música Fez outra, levou lá Aí levou Nem pai de santo, bateu Chamou o Maio, o Maio que fez os arranjos, fez a composição Muito bem, então vamos lá, vamos ouvir então Sossegue, é isso? Sossegue Beleza Não adianta nem querer me animar Fazer caras de boca, depois diz que não vai dar Sossegue Sossegue, meu bem, sossegue Você nem me olhou nos olhos, não me deu beijo na boca, nem chamou de meu amor Não adianta nem querer me animar Não adianta nem querer me animar Fazer caras de boca, depois diz que não vai dar Sossegue Sossegue, meu bem, sossegue Sossegue Não adianta nem querer me animar Sossegue Sossegue, meu bem, sossegue Porque nessa folia vou achar que não me negue Sossegue, meu bem, sossegue Porque nessa folia vou achar que não me negue Sossegue, meu bem, sossegue Nós vamos te amar, nós vamos deixar de ler A gente quer te amegar, chega mais perto, te quero Vem comigo, dá um beijo, vamos te amar